Um passo de cada vi, para a meta se cumprir E com o passar do tempo a meta é evoluir Faço grana, compro ouro, prazer é o pose do rodo Fiquei rico, muito novo, cada hit é um estouro BMW X5 na aula de carro, bicho, favelado muito rico, sempre sob meu destino Vários contra minha vida, mas modifina a disciplina, ajudando quem precisa e orientando meus cria Deus sabe da minha luta e de tudo que eu passei, vive essa vida de rei, curte no angra dos reis Cortando uma arma, meu muito novo, lá na favela do rodo, traçante calibre grosso E elas perdem quando vi o pitbull, nós tá de chefe, elas querem o pitbull Nós é o trem, multiplicando a de cem, minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem, a danadinha vem que vem Ela gosta de usar feio, tipo se ria da cem, multiplicando a de cem, minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem, a danadinha vem que vem, ela gosta de usar feio, tipo se ria da cem Quando vi o pitbull, nós tá de chefe, elas querem o pitbull, vem que vem, a danadinha vem que vem, ela gosta de usar feio, tipo se ria da cem Quando vi o pitbull, nós tá de chefe, elas querem o pitbull, vem da zona azul, vem que vem, sabe que vem Um passo de cada vez, para a meta se cumprir, e com o passar do tempo a meta é evoluir Faço grana, compro ouro, prazer é o pose do rodo, fiquei rico, muito novo, cada hit é um estouro BMWX5 na aula de carro, bicho, favelado muito rico, sempre sob meu destino Vários contra minha vida, mas mostrei na disciplina, ajudando quem precisa, e orientando meus cria Deus sabe da minha luta, e de tudo que eu passei, vive essa vida de rei, curti no angra do jeito Cortando uma arma, eu muito novo, lá na favela do rodo, traçante calibre e grosso E elas pedem quando vi o pitbull, nós tá de chefe, elas querem o pitbull Nós é o trem, multiplicando a de cem, minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem, a danadinha vem que vem, ela gosta de usar feio, tipo se ria da cem E ela cede, quando vi o pitbull, nós tá de chefe, elas querem o pitbull Depois da win, vem pra suíte, nós é o trem, multiplicando a de cem, minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem, a danadinha vem que vem, ela gosta de usar feio, tipo se ria da cem Quando vi o pitbull, nós tá de chefe, elas querem o pitbull, vem da zona super clipe Um passo de cada vez, para a meta se cumprir, e com o passar do tempo a meta é evoluir Um passo de cada vez, para a meta é evoluir